Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, especialmente as pessoas depressivas, você que é depressiva, depressivo, você que é uma criatura que tem gemido na alma, na alma, o salmista, o salmista também tinha esse tipo de problema, depressão, tanto que ele orou, orou, clamou a Deus dizendo, tira-me, ó Deus, tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome, tira a minha alma da prisão, a alma dele estava na prisão, não era o corpo, não, era a alma dele estava na prisão, então uma pessoa que está depressiva, ela tem a sua alma presa, amarrada, a sua alma está, parece que nas mãos de terceiros, a sua alma está amarrada a uma força maligna, então ele disse, tira a minha alma, liberta a minha alma da prisão para que eu te louve ou louve o teu nome. Então, minha amiga, meu amigo, esses programas que nós temos feito aqui é dedicado especialmente às pessoas que têm problema de depressão. Se você é uma criatura que tem amor a Deus e ama o próximo, então ligue para alguém que você conhece que tenha depressão para participar desse programa, porque daqui a pouquinho a doutora Eunice vai falar como a pessoa sofre com a depressão, o filho dela viu com a depressão a tristeza, agonia da sua vida e eles podem falar o que é a depressão e como se libertar, isso é mais importante, como sair da prisão, como você vai sair dessa situação desgraçada que é a prisão, aprisionamento da sua alma, porque a depressão nada mais é algo que atinge a alma, somente a alma, o corpo não, o corpo que atingem as doenças, as enfermidades, mas a alma é triste, abatida, amarrada, aprisionada, presa por uma tristeza insuportável. E a doutora Eunice está conosco aqui com o seu filho, o Guilherme, para falar mais a respeito disso, doutora, por favor, fala, a palavra dá para a senhora. Essa época é uma época que eu não gosto nem de lembrar, mas eu falo justamente para que as pessoas fiquem alertas, porque eu não tinha ideia que a depressão era um problema espiritual, nem passava pela minha cabeça, para mim, não tinha sentido achar que depressão era uma doença, é uma doença espiritual. Então, o sofrimento é grande, a gente... Doutora, a senhora tocou aí no ponto-chave, a senhora tocou aí na chave do problema. A senhora falou que a senhora não tinha ideia, a senhora não tinha conhecimento de que a depressão que a senhora vivenciou... Quantos anos? Quantos anos? Quatro anos e sofrimento intenso. É, a depressão um dia já é suficiente para levar a pessoa até querer um suicídio. Imagina, imagine quatro anos. Mas a raiz do problema é justamente esse. As pessoas que têm depressão pensam que a depressão é um mal físico, é um mal espiritual, mas eles jamais imaginam-se ou imaginam que a sua alma está amarrada, presa, agarrada às forças do mal, às forças espirituais do mal. Elas jamais... E por causa de não saber disso, elas veem que não tem solução, porque o médico não consegue. O médico é psiquiatra e se mata por causa de depressão. Como que eu vou me tratar? Quer dizer que não tem solução para a depressão. Não tem, literalmente falando, não existe um remédio para curar a depressão. É como o vício. A pessoa tem um vício, ela não tem remédio que tire esse vício. Não existe remédio que possa arrancar esse vício. Um tratamento, uma terapia ou um internamento que possa libertar a pessoa do vício. Não tem. Assim como também internamentos, tratamentos, remédios psicotrópicos, nada disso resolve o problema da depressão. Por quê? Porque a depressão é um espírito ruim que sufoca a alma da pessoa. Ela vai sufocando a alma da pessoa, vai apertando o pescoço dela, apertando, 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 até que ela chega ao ponto de se matar. Concorda comigo, doutora? Eu concordo. E assim, para piorar, existem várias teorias sobre depressão, que é um problema neuroendócrino, que tem substâncias neuroendócrinas, que falta serotonina. Então, o medicamento é para aumentar a quantidade de serotonina e tudo mais. Então, fica assim, olha, não tem cura, vai ter que tomar medicamento a vida toda. E o médico, ele tem um poder muito grande de carimbar a pessoa. Fala, olha, você tem uma doença que não tem cura, vai tomar remédio a vida inteira, tem o risco de piorar, tem altos e baixos. E aí, medicamento para falta de sono, medicamento para sono demais, medicamento para não comer demais, medicamento para comer, porque depressão tem, dependendo da pessoa, não come. Eu, por exemplo, cheguei a 39 quilos. Eu emagreci e não tinha vontade nenhuma de comer. Tinha insônia. Às vezes, a pessoa que está sofrendo dorme demais. Então, assim, é meio complicado tratar do ponto de vista médico. Então, para cada sintoma, é um medicamento que tem efeitos colaterais terríveis e depois ainda com o carimbo de que vai ter que tomar esses remédios a vida inteira. E era até, não é o que você estava falando, Amandir, quando você tinha insônia, né? Você tinha insônia, só que você não conseguia dormir, só que você também não conseguia sair da cama, né? Lembro que a gente sempre, você trabalhava no escuro, pedia para apagar as luzes, para atender as pessoas no escuro, porque você ficava chorando, ficava triste. Em casa, você chegava, não conseguia nem ficar sentada no sofá, né? Ela ficava deitada, bispo. Então, Guilherme, veja só. Outro aspecto que é importante as pessoas saberem que a depressão é uma entidade espiritual que atua, que faz a alma ser aprisionada, aprisionada. O outro fator que faz, que identifica, que caracteriza a prisão da alma é a escuridão. Por que que a senhora queria ficar só na escuridão, doutora? A senhora sabe explicar? Não, é inexplicável. Não! Mas eu sei, eu sei o que é, porque o espírito que oprime a pessoa, a entidade que está lá dentro da pessoa e, portanto, pode atuar na alma da pessoa, ela também não gosta de luz, que é uma entidade das trevas. E essa agonia que a pessoa sente de querer ficar no escuro, na escuridão, isso identifica como um mal, um espírito que realmente vem das trevas, que o espírito das trevas gosta de trevas. É das trevas. Ele odeia a luz. É verdade, porque ela ficava o dia inteiro, a noite inteira acordada, só que tinha que ficar no escuro. Então, não é que tinha insônia, mas ficava desperta ou fazendo algo. Não tinha força para fazer nada e era bem característico da depressão dela que ela tinha que ficar deitada. Não era assim, sentada, assistindo televisão, ficar no sofá. Ela ficava literalmente assim, deitada. Na casa da minha tia, era deitada no sofá. Em casa, a gente alugou um lugar pequeno, então ficava minha mãe, minhas três irmãs e eu, os quatro filhos dela, a gente morou praticamente numa sala, num colchão na sala, no chão, e ela só ficava ali. Ela chegava do trabalho, ela tinha que deitar. No trabalho, ela ficava no escuro, ela pedia para as pessoas, olha, desculpa, ela apagava a luz para atender as pessoas no escuro, porque por alguma razão, agora a gente entende que é espiritual, ela não conseguia ficar na luz. Ela ficava acordada mais assim, dentro da escuridão do quarto. Eu entendo bem assim, quando fala da prisão, porque realmente eu estava aprisionada, não tinha força, não tinha força, porque tem tantas cobranças assim, olha, levanta, vai andar, vai caminhar, vai fazer exercício físico. Mas a fraqueza, assim, física era tão grande que eu não conseguia fazer atividade física. Ah, com atividade física tem uma liberação de serotonina, vai melhorar o humor e tal. Mas, assim, a gente está tão aprisionada, tão paralisada, né, por essas forças e que não dá para ficar fazendo exercício. Ah, vai correr, vai caminhar, vai passear no parque. Quem está com depressão, está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Não vê, não vê assim, nada no horizonte, nada desperta interesse, mesmo coisas que antes davam uma certa alegria, quando a pessoa está deprimida, não tem vontade de fazer nem o que agradava antes. Então, assim, não tem luz, não tem cor. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, porque aqui na Bíblia, aqui na Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, Ana. Essa mulher era estéreo e ela competia com a outra mulher do seu marido. A outra mulher do seu marido dava luz a filhos e ela, Ana, não dava. E ela se sentia amargurada ao ponto, aqui diz que o marido dela disse para ela, Ana, por que que você chora? Por que que você não come? E por que está mal o seu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos, o marido dela falando. Quer dizer, Ana chorava, Ana não comia, Ana estava mal do coração, ela tinha depressão. A gente pode identificar a Ana como uma pessoa depressiva porque ela não conseguia dar a luz a filhos? É possível isso? É a descrição de uma pessoa que está com depressão. Não come, não dorme, tem insônia, só chora, não consegue ver nada bom na vida, fica reclamando. Tudo é cinzento, nada tem cor, tudo é cinza. Para não dizer, assim, mais escuro, assim, não encontra prazer nenhum. Nem para reconhecer que o marido dela gostava dela, nem valorizava isso. Ela tinha um marido que lhe amava, né? É. E a pessoa vê tudo, assim, tudo com pessimismo. Só vê o lado ruim de tudo. Não consegue ver nada de bom. A Bíblia fala aqui, doutora, que ela com amargura de alma, amargura de alma, quer dizer, a alma aprisionada, a alma engessada pelos espíritos imundos. A alma engessada por entidades malignas. Então, essa pessoa, a Ana, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto com Deus. Ela fez um voto com Deus. Ela era uma pessoa extremamente depressiva. Então, ela disse assim, na sua oração, que é um conselho, que é uma receita para a pessoa sair da depressão. Olha só. Ela disse assim, Senhor, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ela ainda descreveu o filho que ela queria homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, ao Senhor o darei todos os dias. Quer dizer, ela rasgou a alma, ela invocou a Deus, ela apelou para a fé, mesmo sendo depressiva, extremamente depressiva, como a senhora era depressiva, mas a senhora era evangélica, também não conhecia o Senhor. A senhora se dizia ou achava serva do autismo, mas não tinha conhecimento da grandeza do autismo. Então, a senhora chorava, a senhora não dormia, a senhora vivia no escuro, a senhora era uma pessoa triste, amargurada, exatamente como era Ana, mas Ana, embora fosse serva, ela tinha depressão, e essa depressão era demoníaca, essa depressão de Ana era perturbadora. Então, ela fez um voto com Deus, ela fez um clamor a Deus, ela foi sincera, ela rasgou a alma e apelou para a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E Deus ouviu a sua oração e a livrou daquela situação. Quer dizer, quando a pessoa invoca a Deus, a depressão vai para o inferno, é ou não é, doutor? Aliás, daqui a pouquinho eu vou invocar a Deus por você, você que sofre de depressão, para mandar esse desgraçado, desse espírito da depressão embora. Daqui a pouquinho, aguenta mais um pouquinho aí, aguenta aí mais um pouquinho, nós vamos orar, arrancar esse desgraçado daí que está na sua vida. Esse desgraçado vai sair agora mesmo. Chame os seus amigos, seus conhecidos, junta todo mundo que tem depressão, vamos unir, vamos fazer uma corrente agora. Eu vou orar e vou mandar essa desgraceira toda embora e vocês vão ficar livres dessa depressão daqui a pouquinho, depois que nós terminarmos aqui do testemunho da doutora Eunice. Doutora, então, continue, por favor. Desculpa. Aproveitando essa descrição de Ana, era exatamente como eu estava, chorando, lamentando e assim, no meio de pessoas que frequentavam a igreja. E o pior assim, que é o grupo de senhoras lá daquela igreja, elas falavam para mim, não, mas é assim mesmo, meio que fazendo a pessoa se conformar. Se você está sofrendo, pensa que Jesus sofreu mais ainda. Então, a nossa vida é assim, cada um tem que carregar a sua cruz. Então, é aquela palavra de consolo. Nesse caso, se Jesus sofreu e a gente tem que sofrer tudo o que ele sofreu, então tem que acabar com os médicos, com os dentistas, tem que acabar com os hospitais, deixar todo mundo se rendendo ao inferno, se rendendo às doenças, às enfermidades. Por que Jesus sofreu? Que história é essa? Isso é conversa mole para boi dormir. Isso é conversa mole para boi dormir. As pessoas que acreditam nisso é porque acreditam em Papai Noel também. Então, e principalmente porque não vê a ação do diabo. Não vê. Não é nem inteligente, né? Não, não vê. E quando a primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, graças a Deus, que eu nem sabia que era a Igreja Universal, aí o pastor falou, é o diabo. Aí eu falei, não, eu não tenho diabo. Tem sim, senhora, olha a sua vida como está uma desgraça. A senhora chorando, os seus filhos todos revoltados, a senhora perdeu o casamento, não consegue trabalhar, está numa desgraça total, a senhora acha que é Deus que quer fazer isso? Aí eu falei, ah, mas qual que é a vontade de Deus para mim? Aí ele falou, mostrou para mim, né? Olha, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí, assim, ele colocou para mim outra visão. A gente tem que partir para cima do diabo. A senhora tem que se revoltar. E mostrou para mim lá em Romanos 12, que falava assim, olha, não vos conformeis com este século. Em vez de passar a mão na minha cabeça e falar, olha, se conforma. Não, não vos conformeis com este século, mas revoltar, partir para cima, para que conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele falou, é isso que Deus quer para a senhora. Não é essa choradeira, ficando de vítima e lamentando. Quer dizer, uma visão completamente diferente. Então, assim, começou a minha caminhada na fé, meio que precisando de um chacoalhão. Olha aí o que a senhora está vendo. A sua vida está assim e ainda acha que é a vontade de Deus, né? Então, esse conhecimento, para mim, foi fundamental. Poxa, é um problema espiritual que, até então, eu não tinha ideia. Não tinha a mínima ideia. Hoje, olhando, parece assim, era uma coisa bem clara, porque quantas vezes, mesmo naquele quarto escuro, naquela escuridão, você via vultos, tinha pesadelos e achava até que era todo aquele medicamento que você tomava, né? Falava, ah, não vou mais tomar isso daqui porque está dando efeito colateral, está dando coisa de ilusão, dava prisão de ventre. Hoje, a gente olha, bispo, e assim, é muito claro ver a ação do diabo, do demônio ali. Porque ela gritava, às vezes, de madrugada, ela gritava, eu acordava desesperado, porque quando eu chegava lá, ela estava tendo um pesadelo, e eu acordava, ela falou, mamãe, mamãe, acorda? E ela abria o olho, assim, porque ela estava gritando em desespero, assim, de tanta dor. Aí ela falava, Gui, é muita dor, é muita dor, eu quero morrer. E aí eu perguntava, às vezes ela, teve uma noite, não sei se você lembra, você até falou assim, olha, ele está vindo aí me pegar, e ela gritando com o olho aberto. Era assim, era muito claro, assim, hoje a gente olha, era muito claro como assim, era uma coisa espiritual, demoníaca. Era uma coisa, assim, horrível, e a gente achava assim, não, vamos jogar fora esse remédio, que esse remédio está dando ilusão, esse remédio está fazendo você ver vulto, está tendo muitos pesadelos, porque estava até piorando quando ela estava tomando remédio. Doutora, então, doutora, como é que é a dor da alma? Conta para a gente aí. Olha, é uma dor insuportável. Não sai, não sai como novalgina de piro, ou na tilerão, não sai nada, assim, pode tomar tudo quanto é medicamento, pode tomar até morfina, não sai. Até morfina? Até morfina, é insuportável, é uma dor, uma dor assim, e que começa a se traduzir por uma dor física. Além da dor interna, começa, o coração começa a ter dor, um aperto na garganta também, um aperto muito grande. Eu tinha, assim, dores nos braços também, assim, começa a ter dor física. E para acabar mesmo com a pessoa. E você não vê um fim desse sofrimento. A dor da alma é a pior possível, porque a gente não consegue ver, nem vislumbrar um final bom. Não, é uma coisa assim, é infindável, é infinito. Não termina nunca. Quer dizer que não é, eles não ingestam, quer dizer, as entidades, os espíritos, as entidades do inferno, eles não ingestam só a alma, não, sufocam só a alma, não. Eles fazem o corpo também sentir dor. O corpo também. O corpo e a alma sentem dores atrozes. É, eles dão a cabeça aos pés. O que é isso, doutora? É, é terrível. E não tem explicação? Explicação técnica, científica para isso, doutora? A explicação, assim, que sempre se dá, ainda mais agora, está havendo muito estudo da neurociência, é realmente assim, alterações neuro-bioquímicas, então tem até a separação da substância. Olha, a serotonina, que é uma substância que dá o maior prazer no deprimido, está diminuído e tudo mais e tal. Mas assim, não sai disso. Medicamento é para ver se aumenta o nível de serotonina. Mas não corrige a dor da alma. Não tem como. Eu passei por isso, eu tomei bastante medicamento antidepressivo, não deixava de tomar. E assim, para sair dessa, até assim, como médica, a gente sempre fala, olha, quando você está tomando medicamento antidepressivo, para retirar tem que ser aos poucos, não pode parar de tomar porque aí dá um efeito pior ainda. Quando eu tomei conhecimento que a causa era espiritual e eu me revoltei, assim, como Ana tomou uma atitude, eu cheguei em casa, além de jogar todos os livros fora, eu peguei e joguei todos os medicamentos, todos. Não só medicamento, né? Era medicamento, era cristal que tinha, era medalhinha de não sei aonde que você ia. Mas foi um dia, foi um dia bem marcante para a gente, bispo. O dia que minha mãe decidiu, falou assim, olha, eu vou jogar tudo fora. Aí eu fui junto com... Ou Deus é ou Deus não é. Essa foi a sua posição, a sua postura diante da situação. Ou é ou não é, ou Deus existe ou não existe. Se Ele existe, vai ter que provar para mim que existe. E se não existe, eu estou perdido mesmo, eu vou morrer. É assim, é como a menina falou para mim, bispo, já me falaram várias vezes que eu tinha que deixar o remo e deixar o Espírito Santo carregar o barco, porque não adianta a gente querer controlar o barco, querer dirigir o barco, porque não há como sair dessa situação crítica. E foi isso que aconteceu com a senhora, doutora. Foi exatamente. Além de eu jogar todos os medicamentos, eu não quis nem saber, assim, ah, tem que retirar aos poucos. Eu falei, eu vou tirar de uma vez e eu quero ver. Agora, ou Deus existe ou Deus não existe. Assim, estou nas mãos de Deus. Eu me entreguei assim, falei, olha, Deus, eu estou nas Tuas mãos. Agora ou vai ou racha. Se for para acontecer problema colateral pela retirada abrupta do medicamento, eu não quero nem saber. Eu agora estou na sua dependência. Falei, assim, peguei e joguei tudo no vaso sanitário, ter a descarga e falei assim, agora foi tudo. Vai tudo para o inferno. Mas, doutora, a fé é assim. A fé inteligente toma decisão, toma decisão em cima da palavra de Deus. A fé inteligente não toma decisão em cima de uma conversa, de uma doutrina. A fé inteligente se apoia na palavra de Deus. A senhora apoiou a sua depressão, a sua dor, a sua angústia, o seu inferno na palavra de Deus. Ou é ou não é. Ou Deus existe ou Deus não existe. Se Ele existe, então eu estou liberto. E se não existe, eu estou perdido. Essa é a fé que resolve. Minha amiga e meu amigo, você que está me assistindo nesse momento depressivo, que tem pessoas na família que estão com depressão, assista essa programação, convide essas pessoas para assistirem, melhor dizendo, e no final dela nós vamos fazer a oração para arrancar essa desgraça do seu corpo, arrancar essa maldição, esse espírito do inferno, esse espírito que tem vários nomes, tem vários nomes. Eu não posso aqui dizer os seus nomes, não posso identificar os seus nomes, mas eu posso falar que todos eles são aquelas entidades que atuam nas ruas, que atuam de forma bem à vontade na época de carnaval, fora da época de carnaval, no Natal, em qualquer época do ano, eles atuam de forma agressiva para levarem as pessoas ao suicídio, para fazer ceifar as suas almas definitivamente. Então, nós vamos fazer oração em nome do Senhor Jesus para que você seja liberto. Aliás, eu não vou nem orar, eu não vou orar, eu vou mandar, eu vou exercitar a minha fé nesse Deus que eu tenho falado. O Deus de Ana, o Deus de Ana, será que ele existe ou não? Ou ele é o mesmo ou não? Como é que a gente pode saber? Só tem um jeito, fazendo uma experiência, doutora. É verdade. É assim, quando eu ouvi palavras de realmente assim, aplicar a fé, né? Que colocar a fé em prática foi exatamente isso que caiu a ficha. Porque eu falava assim, bom, se é demônio, tem que sair. Aí, a fé que eu comecei a aprender, olha, se é verdade, né? Lá em Romano fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu vou mudar, porque quando a pessoa está depressiva, o pensamento fica recorrente e começa e volta a mesma situação. Tudo quanto é coisa ruim, volta e volta e volta e fica assim, sempre um pensamento recorrente do que aconteceu. Ah, não devia ter feito isso. Ah, devia ter feito aquilo. Ah, eu sou culpada disso. Ah, eu não devia fazer isso. Ah, foi aquele dia. Ah, porque lá na Santa Casa falaram para mim que estavam fazendo um trabalho contra mim. Ah, então, acho que foi fulano. Sabe, fica-se aquele pensamento que deixa paralisada, aprisionada. Você não sai do lugar. É um conflito. É um conflito. Porque as entidades, as entidades espirituais, os espíritos imundos ou os demônios, para falar mais o português claro, os demônios que fazem a pessoa ter a depressão, eles falam. Assim como você vê vultos, eles é que aparecem para você. Assim como você sente dores, eles é que fazem você sentir a dor. Então, essas entidades falam claramente e elas fazem o conflito. Elas querem conflitar na sua mente. Elas querem fazer você desacreditar de Deus. Desacreditar da medicina, desacreditar das pessoas, desacreditar de tudo para que você então venha a dar cabo da sua vida. O final é esse. Essas entidades querem que você morra. E tem certeza, doutora, que a senhora deve ter ouvido aquela voz que dizia assim, acaba logo de uma vez que a senhora vai descansar. A senhora vai morrer, vai descansar. Vai descansar o corpo. Mas a alma vai sofrer muito mais, porque se aqui na Terra a alma está sofrendo com a dor da depressão, no inferno ela vai sofrer perdidamente, infinitamente, muito mais, porque lá não tem sono, não tem nem um minuto de sono, nem um segundo de sono. Lá a alma fica acordada 24 horas por dia, por toda a vida, por toda a eternidade, até o dia do julgamento. Então, você que está nessa situação e que está ouvindo essa voz, ah, não tem mais jeito para você, o seu caso é um caso perdido, não tem jeito. Essa palavra é a palavra do diabo. A palavra do diabo é a palavra de dúvida. Venha de pastor, venha de bispo, venha de igreja, venha do papa, venha de quem que vier. Se traz dúvida, é do diabo. É do diabo. E a palavra de Deus traz fé. Ei, Guilherme, é assim que a gente trabalha. Com certeza, bispo. É assim. Eu acho até assim, se no começo, se a gente não fosse tão pequeno, eu tinha nove, minha irmã tinha seis anos, acho que minha mãe tinha se matado. Porque quando eu tinha 13 anos, ela tinha conseguido juntar um pouquinho de dinheiro e ela ficava falando para mim, olha, esse dinheirinho aqui que está guardado, se eu morrer, aí você usa isso daqui para não dar problema para a família, para minhas irmãs, para as tias, você usa esse dinheiro aqui para o funeral, para o enterro. Então, assim, ela não queria nem deixar o problema, mas a vontade dela era morrer. Tanto foi que quando a gente veio para a igreja, a gente começou a ouvir em relação a voto, a usar a fé. Teve um dia que o pastor, hoje ele é até bispo, falou de um voto e eu lembro muito bem porque ele falou o valor exatamente que minha mãe falava assim, ó, esse dinheiro aqui, esse valor está guardado no banco, você pode pegar, porque se eu morrer, porque tanto era a vontade e a certeza que ela estava para morrer, que ela falava, você pega esse dinheiro e você usa, então, para pagar o funeral, para não atrapalhar as tias, a vovó. Aí, quando naquele dia o pastor no altar falou, falou, olha, você que vai fazer com voto nesse valor, era aquele valor. Eu cutoquei minha mãe, ela deve lembrar, né mãe? Eu cutoquei ela e falei assim, a gente tem esse dinheiro, a gente tem esse dinheiro. Aí ela falou assim, ah, mas eu tenho vergonha de andar no corredor aí e pegar o envelope. Eu falei assim, mãe, a gente tem esse dinheiro e a gente tem que ir para cima, porque quando a gente entendeu que era o diabo, bispo, quando a gente entendeu que era esse espírito maligno, a única coisa que a gente queria fazer, até na linguagem que a gente aprendeu na fé, era queimar o diabo, era amarrar o diabo, era mandar o diabo para o quinto dos infernos. Aí eu cutoquei minha mãe, ela falou assim, ah, então vai lá e pega o envelope. Aí eu levantei lá do fundo da igreja, lá de Pinheiro, fui andando pelo corredor. Aí quando eu cheguei ali perto, o pastor até olhou para mim e disse, não, não, rapaz, eu tinha 13 anos, não pega do altar não, pega da minha mão aqui. E aí a gente pegou tudo que ela tinha guardado. Eu até lembro, eu lembro bem, eu falei para minha mãe, eu lembro bem, porque era na época do cruzeiro para o real, então ele falou um valor em URV, falou assim que vai dar 2 mil cruzeiros, do cruzeiro para o real, e aí a gente tinha esse valor, 2 mil cruzeiros certinho, que a minha mãe falava, olha, esse dinheiro eu consegui guardar e você vai usar esse dinheiro, eu tinha 13 anos que eu tinha que ouvir esse tipo de coisa. Mas quando a gente estava na igreja, já começando na igreja, eu falei, não, eu não aceito isso, não aceito o diabo. Aí o pastor fez aquele desafio, fez aquele voto, eu peguei aquele envelope. Você lembra, né, mãe? Eu lembro bem, porque assim, o pastor ainda falava assim, você, em vez de confiar em Deus, fica confiando numa poupança e ainda profetizando uma desgraça, é um dinheirinho para uma desgraça, né? E aí eu falei assim, eu quero depender de Deus, eu não quero mais ficar dependendo da paciência e isso, aquilo. Então foi aí que veio assim, eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo assim, para eu aprender a depender de Deus. Colocar a minha vida toda no altar, tudo, tudo, a minha família, tudo que eu tinha assim, que eu me apegava, que eu me segurava. Eu falei assim, olha, agora eu estou nas mãos de Deus. Se acontecer alguma coisa, o Senhor vai resolver para mim, porque eu não acredito mais na força do meu braço, não acredito em poupança, em dinheiro, nisso, naquilo, em religião. Então, eu quero mais depender do Senhor e eu quero ver a vontade do Senhor na minha vida, a boa, agradável e perfeita vontade. Aquele versículo ficou em mim assim, né? E eu falei, não me conformo, não é a vontade de Deus que eu estou passando, então, olha aqui, está tudo aqui no altar. Entreguei a minha vida. Ou é ou não é? Então, esse foi o voto de Ana. Ana também estava nessa situação e fez um voto, é tudo ou nada, ou é ou não é, o Senhor existe ou não existe, porque contra as forças do inferno, contra essas entidades do inferno, só tem um jeito, é a fé viva, atuante, agressiva, arrojada, corajosa, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus da Bíblia. Esse é o voto que Ana fez e que resolveu. Aliás, eu queria que você assistisse essa chamadinha e logo em seguida a chamada, nós vamos assistir o testemunho de uma mulher que é psicóloga, que sofria de depressão e vamos ver como é que ela resolveu o problema da depressão dela. Vamos assistir agora. Por favor, coloque aí a chamadinha e em seguida o testemunho da criatura. O livro de 1 Samuel conta a história de Ana, uma mulher estéreo que de ano em ano subia a casa do Senhor em busca da realização de ter um filho. E por não engravidar, todo ano ela se frustrava e chorava, além de ser constantemente zombada pela sua rival. Infelizmente, muitas pessoas vivem a mesma situação que Ana vivia. Todo ano planejam algo melhor e não conseguem realizar. A vida financeira não progride. Os projetos não são concluídos e o ano sempre muda para pior. Quando Ana se colocou como serva e apresentou a Deus o real objetivo da sua necessidade de ser mãe, Deus ouviu e atendeu o seu clamor. Neste domingo, dia 13, você tem a oportunidade de fazer como Ana. Traga os seus projetos desse novo ano, priorizando a vontade de Deus e com a direção certa, certamente 2019 não será o mesmo dos outros anos. Domingo, às 6, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Bom, meu nome é Viviane. Eu tinha alguns complexos que estavam relacionados à timidez. Então, por exemplo, enquanto outras crianças estavam brincando, estavam se divertindo, eu estava sempre quietinha no meu canto dentro da escola e eu tinha muita dificuldade. Então, aquilo me deixava cada vez mais me sentindo inferior às outras crianças e eu me isolava. E isso me incomodava bastante. E aí, a minha mãe, preocupada e sem saber muito como lidar com aquilo, ela procurou um psicólogo e aí eu fui ser atendida por psicólogo. E aquele profissional começou a virar referência para mim como pessoa e foi por isso que depois eu acabei escolhendo a profissão. Era um curso que me dava muita satisfação. Então, eu ia para a faculdade como se eu estivesse indo para um lazer. Eu achava, assim, que como psicóloga não ia ter problema sentimental, que eu não ia ter problemas familiares, porque eu seria aquela pessoa, inclusive a minha própria família tinha essa expectativa. Não, eu tenho uma psicóloga na família, logo, é a pessoa do aconselhamento, é a pessoa mais equilibrada da família. Então, eu tinha essa expectativa e eu fiz o curso inteiro com essa expectativa, tanto minha como dos meus familiares. Então, eu tinha muito contato, muita base clínica. E quando eu me formei, apesar de estar na área organizacional, eu dividia o meu trabalho com a demanda da clínica, de psicologia. Então, eu atendia em consultório. E nessa ocasião, foi logo nos meus primeiros anos de formada, eu tive um problema muito difícil de enfrentar, que foi um problema sentimental. Eu conheci uma pessoa, eu me relacionei com essa pessoa, enfim, ele acompanhou, inclusive, muitos desafios que eu tive em decorrência da formação, porque é uma formação muito longa. E depois de muitos anos com essa pessoa, enfim, a gente tentava ficar junto, não conseguia. Então, eu ficava numa situação insustentável. O que aconteceu foi que eu comecei a ficar sem saber lidar com a separação. E aí, eu comecei a realmente reproduzir aquele novo comportamento de uma pessoa tímida. Eu comecei a ficar muito mal, assim, muita tristeza. Eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de me arrumar. Eu saía de casa, muitas das vezes, até com a mesma cara de quando eu acordei. E é assim, é complicado, porque a minha família começou a cobrar isso de mim. Você fez um curso, um curso que teria... Você estaria pronta para qualquer problema, porque você enfrenta isso no seu consultório, você aconselha pessoas e você lida com a problemática de muita gente, de vários tipos de questões. Então, por que você não está sabendo lidar consigo mesma? Então, uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Então, foi uma época que eu estava na atividade, estava atendendo em consultório. E por uma questão ética, eu tive que ser muito sincera com o meu supervisor na ocasião. E eu compartilhei o meu momento, porque estava acontecendo uma coisa que em psicologia nós chamamos de contatransferência. Ou seja, o caso do paciente estava conflitando com a minha vida, com o meu problema. E isso não pode acontecer, você precisa ser neutro. E aí eu comecei a ficar mais triste ainda, mais depressiva ainda, sem vontade... Aí que eu não tinha vontade de sair para nada. O meu orientador, na ocasião, ele pediu, inclusive, para eu buscar um psicólogo para me atender. Porque eu não conseguia, eu fiquei travada. E eu ficava em casa e os meus pais ficavam até preocupados comigo. Eu era solteira na época e o que está acontecendo? Por que você não quer sair? Você contava para a gente animada em relação aos seus sonhos, aos seus projetos. E agora você simplesmente pegou o seu canudo de formada e colocou numa gaveta. E está agora num quarto, está lá sozinha, sem ter amigos, sem ter ninguém para conversar. Então, esse foi o momento mais difícil. Eu estava em casa, de novo, com os meus pensamentos, os meus questionamentos. E eu liguei a televisão. E aí, era noite, eu lembro. E aí eu liguei num programa que estava um pastor falando sobre a fé sobrenatural. Logo, se é sobrenatural, é muito além de aspectos físicos e circunstanciais dessa vida. Que, inclusive, estavam anunciando uma reunião sobre esse assunto. Você que está sofrendo de depressão, você que passa por problemas que você não consegue resolver com as armas humanas. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei assim, eu quero saber, eu acho que eu vou e eu não tenho o que perder indo até esse local. E era a igreja universal. E aí eu comecei a ouvir, pessoalmente, o pastor falar sobre essa fé. Eu comecei a ler a Bíblia, que é um livro que ficava empoeirado, inclusive, no meu quarto. E aí, do jeito que o pastor falava sobre a fé, começou a me despertar de uma maneira diferente. E aí eu comecei a me alimentar dessas palavras, entender o que é essa fé sobrenatural. E aí eu comecei a perceber que existe algo que nós não conseguimos vencer com aspectos humanos. E nem com conhecimentos de livros nenhum. Eu comecei a usar a Bíblia e o livro, que inclusive foi o livro Fé Sobrenatural, como se fosse um guia. Tem uma passagem de Ana. Porque Ana, ela tinha um conflito interior por não poder ter filhos. E essa personagem, ela mostra exatamente traços de depressão. Que é o quê? Não comer, ficar isolada. Ela tinha um marido, mas o marido não realizava ela 100% porque ela tinha um conflito. Ela tinha uma questão em relação a filho que deixava ela uma mulher anulada. E como que ela venceu aquela depressão? Ela venceu por essa fé sobrenatural. Quando eu tomei conhecimento que o Espírito Santo, ele pode transformar uma vida, a minha sede foi muito maior do que a de ser uma psicóloga. E aí eu comecei, por conta dessa sede, a me dedicar muito mais à leitura. Eu tive que sacrificar dúvidas, porque eu tinha muita dúvida. Dúvidas, assim, apesar de eu estar na igreja, mas eu ainda tinha muita dúvida de... Ah, existe mesmo? Deus existe? Como que eu sei que Ele existe? Então eu tinha muitos conflitos dessa natureza. Ainda muito tímido, eu não falava isso pra ninguém. E quando realmente eu recebi o Espírito Santo, eu era como Ana. Porque Ana recebeu ali a resposta dela. E a partir daquele momento, ela não tinha mais tristeza. Ela passou a comer, ela começou a se relacionar, a sorrir. E eu era como Ana. Eu era... Eu simplesmente, quando eu recebi o Espírito Santo, eu me senti forte. Eu me senti como se eu tivesse, de fato, uma energia, uma força que não se explica. Eu não tenho mais o medo, mais o complexo. Eu ainda continuo tendo problemas, mas eu não me entrego mais aos problemas. É como se eu estivesse por cima e o problema sempre por baixo. Então, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Eu voltei a trabalhar como psicóloga, porque, inclusive, é meu ofício, é minha profissão. Me formei pra isso. Só que agora, com o Espírito Santo, comecei a ter mais vontade, inclusive, de falar para os meus pacientes o caminho. Eu definiria a Viviane o antes e o depois. Aquela pessoa frágil, fraca, que recorreu a um recurso humano pra poder lidar com conflitos e problemas que eu vivenciei. E a Viviane depois, hoje, realizada sentimentalmente, hoje eu tenho meu marido. Hoje eu sou feliz na minha profissão. Eu gosto muito do que eu faço. Eu lido com pessoas diversificadas, desde criança, adulto. Também trabalho na área organizacional. Então, hoje, o Espírito Santo só fez com que eu tivesse mais força e mais vontade pra lidar com o meu trabalho, com os problemas do dia a dia também. Não trocaria o Espírito Santo por nada. Eu queria que você que está nos assistindo agora pela primeira vez, está aí com depressão, olha só, olha o antes dessa moça, olha o depois. A primeira imagem, o antes, é uma criatura possuída por uma entidade maligna. A segunda pessoa, quer dizer, o depois dela, é uma criatura possuída pelo Espírito Santo. Olha só a diferença de vida. Só não vê, só não enxerga quem não tem olhos, quem é cego. Ela mostra um semblante triste, caído, uma alma sofrida, uma alma aprisionada. Mas, do outro lado, é uma alma livre, cheia do Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, eu queria que você entendesse, daqui a pouquinho nós vamos falar com Deus em seu favor, mas eu queria que você soubesse que a doutora Eunice e mais o filho dela, que hoje é pastor, ele é pastor, ele é homem de Deus, ele está aí pra enfrentar o inferno, o diabo, o espírito da depressão, porque ele viu a sua mãe sofrer, chorar, gemer, quando era criança, até os 14 anos de idade. Então, ele dedicou, largou a faculdade de engenharia, largou tudo pra levar as pessoas aquilo que Deus fez na vida dele e de toda a família, especialmente na sua mãe. Então, o doutor Eunice e também, Guilherme, vocês poderiam estar conosco aqui no Templo de Salomão, quer dizer, aí no Templo de Salomão, porque eu estou em outro lugar. Então, vocês poderiam estar no Templo de Salomão nesta sexta-feira, a reunião começa às oito da noite e vocês poderiam estar que horas antes das oito para atender aquelas criaturas que já não sabem mais o que fazer com a depressão? Vocês poderiam? E que horas que poderiam estar? Seis horas, a gente já pode estar aqui. Seis horas? Seis horas da tarde, a gente já pode estar aqui. Então, você que assiste o testemunho da doutora, você vê que ela hoje é uma pessoa tranquila, tranquila, pode o mundo desabar o seu lado, ela nem está aí, olha só, sorriso nos lábios. Doutora, depois que a senhora recebeu o Espírito Santo, a senhora chegou a chorar mais uma vez? Eu acho que a senhora acabou com as lágrimas. Eu era uma chorona de qualquer coisa, até para assistir filme eu chorava. Agora, pode ser o filme mais triste, eu não choro. Existe assim uma paz interior tão grande, né? E que eu estou ouvindo o problema dos pacientes, eu estou ouvindo assim, eu já não choro mais. Parece até que eu fiquei uma pessoa fria, mas não é. É tranquilidade, é saber que Deus está aqui, que Deus está agindo na minha vida, na minha família. Então, nada me tira assim, essa paz, a alegria, a paciência também, né? A minha família. Nada mais lindo, pessoal. E fora assim, né? Que agora eu estou mais alerta para a ação do diabo, porque o diabo vem. A coisa mais linda, doutora, a coisa mais linda não são os netos, nem os filhos, a coisa mais linda é o Espírito Santo na senhora. Essa é a realidade. A coisa mais linda que existe não é a família abençoada, mas o Espírito de Deus na família. Então, nós vamos fazer, ministrar a libertação desse pessoal agora? Vem, ô Guilherme, você vai me ajudar aí também do estúdio? Eu vou convidar as pessoas que estão com depressão para colocar as mãos no seu televisor, no seu smartphone, rádio, seja lá o que for que você está participando conosco agora. Coloque a mão aí no seu televisor, alguma coisa que você está assistindo, rádio, seja lá. E vamos unir a nossa fé, em nome de Jesus, porque eu já estou com raiva. Eu estou com ódio desses desgraçados espíritos ou os espíritos de depressão. Em nome de Jesus. Espírito da depressão, espírito do inferno, você que atua aí, que faz essa pessoa chorar compulsivamente, essa criatura que dorme demais ou tem insônia, ou essa pessoa que tem tristeza ou sente dores constantes, desgraçados, infelizes, saiam do corpo dessa pessoa agora, saiam daí agora, da cabeça à planta dos pés, larga esse corpo agora e se você quiser cobrar delas, venha cobrar de mim, venha cobrar, eu compro a briga dessas pessoas aí. Em nome de Jesus, saiam de uma vez e todos os que creem digam comigo amém e graças a Deus. Então, nesta sexta-feira, quer dizer, depois de amanhã, às seis da tarde, a doutora Eunice e mais o pastor Guilherme estarão atendendo a partir das seis horas aqui no Templo de Salomão. A doutora não vai atender você como médica, não, porque ela sabe que como médica não vai resolver o problema. Ela vai atender como uma pessoa que foi depressiva, conheceu a salvação, conheceu a libertação e ela pode falar o que você deve fazer e você fizer. Se você fizer, você vai arrebentar, você vai ser livre, você vai ser uma pessoa feliz como deveria ser já há muitos anos. E o Guilherme, que é filho dela, que ministra, que é homem de Deus, ele vai passar a unção para você que está sofrendo aí. Guilherme, tá ligado, depois a gente vai terminar. A gente vai arrancar esse capeta, esse demônio dessa pessoa aí, toda essa opressão, a angústia que ela sente. E se por acaso for um trabalho de bruxaria, feitiçaria, magia de inveja, de coisa... Será que você é capaz de desfazer? Ah, eu arranco e jogo fora. É que nem a gente fala, a gente pisa na cabeça do diabo, bispo. Amém, amém, amém. Então, nós estamos chegando ao ponto final e vamos ficando por aqui. É pena que uma hora passa rápido, mas, doutora, vamos chamar a senhora aqui para falar novamente sobre esse assunto, porque amanhã nós vamos ter outro assunto também focado nessa depressão para ajudar as pessoas. Deus abençoe a todos, Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês e até amanhã, neste horário, nesta emissora. Até amanhã.